Eu tenho um chama, meu amigo Hertz, meus amigos do PSTU, do PSOL, do PT, de todos os partidos, do DEM, seja o que for, mas parece uma coisa impressionante, né? Lamentável o que aconteceu e mais uma vez nós vemos que a truculência é a falta do preparo da nossa polícia. O dia de democracia é dia de orientar, é dia de mostrar, é dia de aconselhar, é de agregar. A polícia não serve para bater na população, seja branco, preto, o que for. Porque esse papo também de dizer assim, polícia só bate em preto, mentira, bate em branco, eu já ponhei na rua também, fazendo reivindicações e tudo mais. Ou seja, continuamos com uma polícia que indiscutivelmente melhorou muito os índices de violência no Maranhão, mas não é uma polícia preparada para lidar com a população. Não é uma polícia comunitária, é uma polícia militarizada, né? Que lamentavelmente é um resquício da ditadura. Lamento pelo Hertz, lamento pelo pessoal. Agora, assim, bandeiraço hoje não dá, né? Pelo amor de Deus, é provocar demais, porque parece que foi isso, não é isso? Pela legislação eleitoral, Felipe, as manifestações individuais podem. Bandeiraço é considerado uma manifestação silenciosa. Então, botam, pode, manifestação eleitoral individual e tal, só não pode a distribuição e também algo que traga uma divulgação ostensiva. Carros de som, até sons individuais em veículos não podem. Mas o bandeiraço, de acordo com a legislação vigente, pode, de uma maneira tímida, de uma forma tranquila e individual respeitosa. Isso é piada, né? Vamos respeitar que isso aí é uma legislação piada. Isso é palhaçada. Diz logo que não pode e acabou. Como é que se faz um bandeiraço individual com uma bandeira só? Então não é bandeiraço. Bandeiraço junta a gente. Mas, Felipe, eu acho que tu tem saudade daquela zoada, da confusão e tal. Ei, a gritaria, as bandeiras, as bandinhas. Tu gosta, tu é até nesse tempo, Felipe. Mas eu vivi, eu vivi, entendeu, dentro da militância partidária, o melhor período de todos, entendeu? Indiscutivelmente, que foi dentro, lá, a partir de 79, 78, que a gente apanhava menos da polícia, né, pra ir nas ruas. Mas era bonito a coisa, era emoção, né? As ruas ficavam sujas. Eu também tinha o rodo, os santinhos sujavam. Mas era uma guerra de santinho. A população ia, entendeu? As pessoas estavam lá. Se comprava voto, igual hoje. O que tem de gente presa? Agora mesmo eu li Buriti Cupu, me parece, né? Ou é Buriti Brava? Não, agora eu não me lembro. Bom Jesus e Buriti Cupu. Buriti Cupu, 17 pessoas presas, né? Lá em Bom Lugar, o pai de um deputado foi preso, que é candidato. Quer dizer, é uma loucura, é uma loucura. Agora, que bom que eles foram presos. Eu só peço a eles que deixem eles presos, né? Porque isso é crime, isso é crime. Mas aí vai um excelente advogado, né? Com seu impecável terno, né? Amigo, no mínimo, do juiz ou da juíza, né? O promotor prefere não aumentar a confusão, pra não ter trabalho. Porque senão ele não pode ficar só de terça quinta no interior. Ele tem que vir embora. Se tiver enquete, tiver gente presa, não vai poder vir amanhã embora. Não é verdade? Até porque os promotores, os juízes, devem estar todos muito cansados, né? Porque eles trabalham demais, né? Eles só estão 10 anos, de 10 a 20 anos atrasados nos processos no Brasil. Você imagina? Isso é porque eles estão realmente muito cansados. Agora, eu acho que é de uma grande importância o momento. Todos esses fatos, todos esses fatos, somente fortalecem mudanças, né? Apesar de que isso já vem acontecendo em todas as campanhas, eles não têm capacidade de se estruturar, eles não têm capacidade de pensar como que eles podem resolver da melhor forma esses processos. É fato, né? A população, numa miséria desgraçada que vive o Maranhão, quem é que não vai receber dinheiro? Pelo amor de Deus, as pessoas do Maranhão não têm problema de renda. As pessoas do Maranhão têm problema de fome. Isso é uma loucura. Querer achar que o eleitor vai ser o cara mais resistente do mundo. Inclusive, tem um detalhe muito interessante. A média agora de compra de eleitor por candidato está entre 7 e 10 candidatos. Então, você imagina, né? O cara está recebendo uma média de 7 a 10 candidatos, aí ele pode escolher em quem ele vai votar. É a hora do eleitor. Felipe, você acompanhou, está acompanhando o processo? A gente pouco fala da eleição para a legislação municipal, né? E você acompanhou muito o processo na zona rural. Como é que está a troca de tapa por voto lá na zona rural, Felipe Klan? Agora, todo candidato descobriu que do Maracanã para a frente existe vida. Eu quero saber o que você tem observado da campanha do voto a voto. Esse experimento, né? Esse experimento do que a gente está vivendo aí com relação à situação, né? O que a gente está vivendo da situação referente a não haver mais coligações para a eleição de vereador. Eu quero saber como é que está a troca de tapa por causa de voto. Como é que você está acompanhando aí a eleição para vereador? A quantidade de votos que vão salvar a pátria dos que estão lá ou dos que ainda vão chegar? O interessante dessa história toda é o seguinte. Ninguém nunca lembrou da zona rural. Quando deu ano passado, na eleição passada, no segundo turno, que era Braide e Edvaldo, todos lembraram, né? Todos lembraram que existia a zona rural. Então, a zona rural se tornou a definição da eleição. Porque todo mundo diz que os votos da zona rural não decidem uma eleição. O que eu acho muito interessante esse fato. Então, por que que nessa eleição todos os candidatos desceram para lá? Todo mundo vai botar a prefeitura de junta lá. Existe a prefeitura de junta? Dizem que é a subprefeitura, né? Mas é literalmente sub, porque não tem autonomia para nada. Aí vai ser só mesmo o caboclo que vai ouvir a cheadeira. Eu tenho horror a esse negócio de sub, né? Eu tenho horror a esse negócio de sub, né? Melhor chamar assim a de junta, ficar mais impoluta, ficar mais nobre. É um absurdo. O que nós assistimos... Ontem, 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 o que se assistiu na zona rural, a estrutura do Palácio dos Leões desceu com gosto que nunca se viu. Nunca se viu. A estrutura que se desceu ontem do Palácio dos Leões para fazer campanha lá na coisa... E pior, não foi nem puxando o candidato principal do PCdoB. Era atendendo aos vereadores. E ao futuro candidato a deputado federal, na sua reeleição, Márcio Gerri. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Não é verdade? Só que eu entendo que na segunda-feira o máximo que eles podem fazer é passar pela BR quando estiverem indo para a Barreirinha descansar, porque eles vão estar muito descansados, né? E como naturalmente, dificilmente, segundo os blogueiros profissionais, né? Não vai ter segundo turno, né? Então, eles vão ter que ir amanhã. Mas eles só vão passar mesmo pela BR porque eles não vão nem lembrar onde é que eles entraram ontem na zona rural. Vamos parar com isso. Atenção, Felipe. Quero que você continue com a gente para analisar mais fatos. Temos vários questionamentos. Daqui a pouco teremos a cobertura da TV Guará também. Estamos ao vivo, gente. Tem pela TV Guará, Rádio Guará e Mais FM. Obrigado pela participação de sempre. 855-335-300. Agora, Felipe, fica calma. Não acabou, não. Vamos só rapidamente à cidade de Caxias com Jardel Almeida, que tem informações direto lá da região dos cocais. Miguel, é isso mesmo? Conta aí. Jardel Almeida, lá da Rádio Guanaré de Caxias. 12 pessoas foram conduzidas pela Polícia Federal. Olá, Danilo. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Guará, TV Guará e também a Rádio Mais FM. Falo de Caxias. O município tem 8 candidatos à disputa a um cargo do executivo, falando apenas que teve um candidato que foi indeferido. trata-se de Luciano Aldrin, do Rede, mas permanece aí na disputa Adelmo Soares, do PCdoB, AJ Alves, ele que é do Democracia Cristã, César Sabar, que é do MDB, Constantino Castro, que é do PTB, Fábio Gentil, que é candidato à reeleição em Caxias pelo Partido Republicanos, Júnior Martins, do PSC, e também o professor Arnaldo Rodrigues, do PSOL. Lembrando que os candidatos mais bem colocados nas pesquisas vão votar agora no período da tarde. A gente também traz as informações que Caxias tem 101 mil eleitores. Não haverá segundo turno, porque o município ainda não tem 200 mil habitantes, a gente tem cerca de 180 mil habitantes, por esse motivo não haverá segundo turno. Então, vamos saber hoje quem vai comandar Caxias pelos próximos quatro anos. E temos uma informação aqui de última hora da Polícia Federal, porque ela conduziu 12 pessoas por propaganda eleitoral. A polícia informou que essas pessoas foram detidas na manhã de hoje. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas são ligadas, para falar a verdade, a um candidato a vereador. E ao longo do dia, a PF emitirá uma nota sobre essas conduções. pela legislação, propaganda velada no dia das eleições é proibido. Mas, mesmo assim, tem muita gente que insiste, mas a Polícia Federal está de olho. Inclusive, esse ano, com o auxílio de drones, aqui na nossa região. Jardel Meida, de Caxias Maranhão, para a cobertura das eleições 2020, da Rádio TV Guará e Mais FM. Muito obrigado aí ao Jardel Almeida, lá de Caxias, da Rádio Guanaré. Um abraço para todo mundo de Caxias, que está acompanhando com a gente aqui. Danilo, e vamos seguir com o Felipe. Felipe, uma dúvida que me surgiu. O TSE e o TRE prometeram combater mais essas fake news e trabalhar em cima das redes sociais, que nas eleições passadas foi bem pesado. Tu achas que mudou alguma coisa? Olha, a tentativa é salutar. Agora, o que a gente precisa entender é que eles chegaram depois. Eles nunca conseguem chegar antes. Você não tem um serviço velado, ou melhor, eles têm o serviço velado, porque a Polícia Federal e a Polícia Militar estão à disposição com o seu serviço velado para rastrear esse tipo de ação. Não é feito. A verdade é essa. Nós continuamos assistindo uma grande piada nesse país, porque os homens no poder não têm a capacidade de barrar os homens que querem ocupar o poder. E aí fica muito difícil a questão. Eu lamento profundamente que nessa eleição, por exemplo, aqui no Maranhão todo, foi um verdadeiro tsunami. o que teve de notícias que era mentira, ou melhor, que é mentira, e que não ficou resolvido, a verdade foi essa. Porque, veja, esse negócio de dar uma multa, esse negócio de mandar tirar, depois que espalhou, tira como? Não tira, né? Danilo, pensa comigo. Se tu botar uma mentira, o cara reproduziu, o outro reproduziu, o outro reproduziu, todo mundo vai pagar a multa, todo mundo vai ser responsabilizado, todo mundo vai saber que é para tirar. Eu quero lembrar para vocês que a máxima da imprensa é o seguinte, o que é manchete hoje, entendeu? É a manchete de quem leu hoje. Amanhã, esse cara pode não ler dizendo que é mentira. Então, esse é o básico da imprensa. Lamentavelmente, por isso que a gente precisa da verdade, por isso que a gente precisa de profissionais sérios, responsáveis, competentes. Eu acho que não houve responsabilidade nem dos órgãos reguladores, não houve responsabilidade dos candidatos, porque o poder é uma coisa maluca. Amanhã, Danilo, eu vou te mandar a nossa editorial lá da coluna à parte, que fala um pouquinho, né? O título é com a aliada talhada, entendeu? Ou seja, os nossos colegas realmente, realmente fizeram um papel muito feio nesse primeiro turno de São Luís e no primeiro turno do resto do Maranhão. Não ficou nada para aplaudir. Nada, nada. Nem dos candidatos, nem da imprensa contratada, nem dos marqueteiros. E a população continua refém desse processo. Eu continuo dizendo, os senhores que conduzem o sistema eleitoral precisam chamar os especialistas e escutar os especialistas. Precisam chamar o serviço velado das polícias e escutar. não adianta eles dizerem como é que eles querem que as coisas sejam. Não funciona assim. Infelizmente. Muito bem. Temos Felipe Clã aqui com as análises. Vamos só citar aqui todo mundo que está participando. Andrinho, o povo da Baixada está direto te ouvindo. Aqui, bota lá o da Baixada, Paulo. Quero mandar um abraço para a galera da Baixada aí, hein? Olha, bom dia. Se possível, comenta as eleições de Alcântara. Aqui, São Luís me surpreendi com a quantidade de pessoas com a camisa de um determinado partido aqui. Coisa louca, amigo. Manda galopo a galera de Pinheiro, Andrinho. Vai. Uma loupa a galera de Pinheiro. Vamos comer uma piaba frita agora lá na Maria Santa. Diz que a eleição está pegada, Andrinho. A eleição lá, o bagulho está ficando doido. O bagulho é doido lá. Inclusive, hoje saiu a notícia que teve um candidato lá, que é o que está pelo terceiro. Não, não diga nada, não diga nada. É o que está pelo terceiro. Não diga nada, não diga nada. Disseram que talvez ele perca os votos dele. Que isso, Raul? Ah, sim, isso aí foi bronca mesmo. Isso é verdade. Tu viu? Tu viu o bagulho? Anulação, questão de justiça eleitoral. Isso aí. Você pode, Andrinho. Muito bem. Coisa pesada. Vamos lá, tem mais gente. Vamos lá, Miguel. Quem está participando? Pode botar o áudio, não? Vai lá, Miguel. Mensagem, por favor. Bom dia a todos da Rádio Guará. A título de informação, trânsito super contubado em torno da Escola Nascimento de Moraes, ali no Vinhais. Abraço. Murário Filhos. Vamos ver, assim, como é que está a coletiva do Terré, que estava marcada para 11h30. Felipe, tanto desculhambou, desculhambou, e agora não querem mais fazer a coletiva, Felipe. Aí não dá para entender. Mas aí já vai nem provar. Está para 11h30, já são 11h30 a coletiva do Terré, mas acredito que foi muita bronca. Já é meio dia, já? Não, não sei. Falou que foi marcada. A bronca foi muito grande, a bronca foi pesada, e por isso que nós estamos aí esperando aí, né, a história. Bora aqui, filho. Pode falar, filho. Pode falar, pode falar. Só vou perguntar uma coisa para você. Na verdade, o que eles vão falar mesmo, às 11h da manhã? Por que 11h para a coletiva, para dizer, olha, organizamos tudo, fizemos tudo, está tudo bonito, e não sei mais o quê, a cor da minha gravata é tal? É isso? Mas é que nem o nosso blogueiro lá de pedreiro. Um candidato foi baleado, prenderam o set, mas está tranquilo, está transcorrendo com normalidade o processo. É o novo normal, é o novo normal. Como é Andrinho, fala aqui no microfone. É o novo normal. Não, ela falou, o candidato aqui de São Benedito, São Raimundo, foi preso, foi baleado. Rapaz, Temos apenas cinco mortes. Tu não soube, rapaz, uma advogada do candidato deu o bogue no bustoto lá na Iaxixá, estava de máscara, aí o caba digo, tira a máscara, senhora, eu não vou tirar nada, e pá, meteu o bolacha. Isso aí é impunidade, isso aí é o senso de autoritarismo de muita gente no interior do Estado que acha que não tem lei, que acha que nada acontece. A última vez que eu vi uma porrada a área dessa foi no programa do Raitinho, no exame de DNA. Não, é difícil, é difícil, é complicado. Mas Felipe, vamos lá, mais análises, eu quero também tratar com você, descer juntos aqui, inclusive o Miguel vai ficar aí com o Andrinho, daqui a pouco o Andrinho grava na boca da urna, mas eu quero dar uma passada, uma analisada do processo referente aos últimos debates. Você acha que esses debates foram decisivos de alguma forma? Que eles apitaram, que eles mudaram, sei lá, a cabeça de alguém, mudaram a preferência de alguém com relação à realização de todos eles, do começo da Band até os últimos aí que não sei se alguém assistiu. Me diga, influenciou ou não influenciou o processo eleitoral? Olha, o que eu mais escutei na rua, o que eu mais escutei na rua foi as pessoas chegando para mim e perguntando assim, sim, e aí, quando é que vai ter o debate? Porque formatos diferentes de debate, participações diferentes nos debates, modelos, tudo, inclusive a TV Guará, diga-se de passagem, teve a capacidade de dar total liberdade para todos os candidatos debaterem, a verdade é essa. Mas, infelizmente, infelizmente, os candidatos não quiseram ir para o debate, eles quiseram ir para o embate fora da tela, a verdade é essa. eu não consigo entender como é que funciona esse processo na cabeça dos candidatos, mas entendo muito bem como é que funciona na cabeça do eleitor. Ou seja, o eleitor está agora, se for para a urna, está resolvendo agora. a grande maioria, a grande maioria, tem pesquisa que deu 79% de que as pessoas já tinham decidido. E quando a gente apertou, que foi a do Data M, do Machadinho, que veio dar entrevista aqui nos analistas, quando nós apertamos ele, ele disse, não, é porque as pessoas já dizem só aquela coisa. Então, por que que bota na pesquisa se não tem certeza disso? Ah, porque a pessoa responde, ah, não tem uma análise? É só pau, pau, pedra, pedra? Se eu disser que sim, é sim, se eu disser que é não, é não? Tá bom, respeito, cada um faz a sua pesquisa. Agora, aguente a crítica, né? Porque, se 79% sabe que, 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 em quem votar, né? É, realmente nós vivemos um fenômeno pós-pandemia ou dentro da pandemia, que é outra coisa muito importante e celebrado. O governo federal ontem fechou os aeroportos, rodovias e portos do Brasil. Não sei se você sabe disso. Houve já um decreto presidencial, só brasileiros natos podem vir para o país, né? E, inclusive, muita gente já está cancelando sua viagem porque, simplesmente, não tem como sair mais para voltar, né? Quer dizer, gente que mora fora do Brasil, que vem agora, vai cancelar, porque, como é que vai voltar? Naturalmente, naturalmente, os Estados Unidos, mais uma vez, vai também fechar, né? Todas as suas fronteiras. Ou seja, a pandemia está aí e nós precisamos e nós precisamos ir nesse minuto porque a polícia é um esse Deixa eu me despedir também, gente, você que está vendo pela TV Guará, agora você vai acompanhar a cobertura exclusiva da televisão. A Rádio Mais FM continua na cobertura, daqui a pouco tem Carol Sampaio, Miguel Chaves e Andrinho Barros também fica com você. Olha, tem voto do Flávio Dino, voto do Neto Evangelista, Miguel vai dar todos os detalhes, mas Miguel, põe nossa churrascaria aí, rapaz, põe nossa querida Prêmio Churrascaria e olha, você continua acompanhando pelo Rádio Guará pelo aplicativo Olha, Rádio Guará.com.br pode ouvir cobertura completa durante todo o dia de hoje também na Mais FM 99.9. Continua a cobertura com Miguel Chaves e com o grande elenco do nosso jornalismo. A maior cobertura das eleições 2020 está aqui na Rede Questão de Ordem. Não existe nada melhor nessa vida que comer bem. Você merece mais. Você merece um restaurante premium. Conheça a Premium Churrascaria, o melhor do delivery de carnes e refeições de toda a cidade. Picanha, contra filé, prime rib, alcatra e feijoada inclusa com acompanhamento aos domingos. Entendemos o que você gosta e temos sempre promoções e receitas diferenciadas. E você que pedir agora e falar que ouviu na transmissão da Rádio Guará ganha 10% de desconto. Central Delivery 8288-82110. da Rádio Guará 10% de desconto. A Rádio Guará 10% de desconto. A Rádio Guará 10% de desconto.